Turminha, tudo bem? Vamos de novo para a apostila. Abra uma apostila lá no finalzinho, pessoal. Nessa página aqui, que se chama Em Casa. Nessa página, Em Casa. Antes da Tia Pathy ler para vocês aqui no Ceá, a Tia Pathy quer falar com vocês o seguinte, relembrar, né? Que nós aprendemos que tem pontos bichinhos que vivem aonde? No fundo do mar. Nós aprendemos que tem diversas espécies de peixes. Lembra? O peixe palhaço, o peixe lagarto, um monte de espécies de peixes, né? De muitas cores, características diferentes. Só que só moram lá no fundo do mar, só os peixes. O que mais que moram lá no fundo do mar? Tem outros bichinhos que moram lá no fundo do mar, não tem? Tem o cavalo marinho, né? Tem, o que mais? Vamos pensar. Baleia, o que mais? Tubarão. Cavalo marinho. O que mais? Foca. Polvo. O que mais? Vamos pensar aí. Além dos peixes, água-viva. Então, o que acontece? Lá no fundo do mar, existiam muitos bichinhos que moram lá, além dos peixes, né? E aí a gente fica pensando aqui. Será que se a gente tirar esses animais de lá no fundo do mar, eles sobrevivem? Não, né, pessoal? Porque lá já é o lugarzinho deles. Cada animal, né? Cada espécie tem o seu lugarzinho de morar. Os peixes, esses animais que você já participou pra vocês, eles moram no fundo do mar. Então, se a gente retirá-los de lá, do seu ambiente, o que vai acontecer com eles? Eles não vão conseguir sobreviver. Assim é com os outros animaizinhos ou insetos. Lembra quando a gente aprendeu sobre os insetos? Sobre a joaninha, sobre a formiga, né? Sobre a cigarra. Elas, e se elas, se a gente colocasse elas lá no fundo do mar, será que elas sobreviveriam? Será? Lá é o lugarzinho delas? Não, né? Lá é o lugarzinho dos peixes. Elas têm já um lugarzinho que elas vivem, né? Vivem no jardim, vivem nas águas, em algumas árvores, né? Então, na terra. E assim é com os outros animais também. Que nem o cachorro, por exemplo. São alguns animais domésticos que moram lá em casa, né? Cachorro, gato, papagaio. Se a gente colocasse eles lá no fundo do mar, será que eles sobreviveriam? Não, né? Porque eles têm um lugar para eles morarem também. Assim também são os animais da selva, ou os animais da fazenda, que é a vaquinha, o cavalo, né? O cabritinho. Então, se a gente colocar eles lá no fundo do mar, o que será que pode acontecer com eles? Eles vão se afogar, né? Porque não é o lugarzinho deles. Então, cada animalzinho tem o seu ambiente, que a gente tem o seu lugar, né? E nós aprendemos bastante sobre o fundo do mar, nesse modo da coxila. E essa lição de casa aqui, que está lá no finalzinho, que a Tia Pátia mostrou, vem falando nisso, né? Para a gente encerrar o nosso módulo, vem falando aqui assim, ó. Os intrusos. Observe a misturação do fundo do mar. Parece que alguns animais não estão no seu lugar onde vivem. Encontre e contorne cinco animais que não vivem no mar. Então, vocês vão observar aqui a imagem, ó. É o fundo do mar, onde tem peixes, tem um monte de animalzinho aí, né? Olha só. Vocês vão observar e vão tentar identificar quais são os animaizinhos aqui que não vivem no fundo do mar, que não podem estar no fundo do mar. Então, assim, vamos observar aqui juntos, né? Que cenário que é aqui? O fundo do mar. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma baleia. A baleia, ela mora no fundo do mar? Vocês acham, né? Temos aqui também a estrela do mar, temos os peixes, temos aqui uma formiga, temos aqui também uma joaninha em cima da estrela do mar. A joaninha mora no fundo do mar? A abelha aqui, ela mora no fundo do mar? A água-viva, ela mora? Então, o que está pedindo aqui a nossa postiva? Está pedindo para vocês contornarem cinco animais que não vivem no mar. Então, a tia Paz explicou para vocês, né? E vocês vêm aprendendo quais são os animais que vivem no mar, já aprendendo também quais são os animais e os insetos aqui no jardim. A gente aprendeu também alguns animais que são domésticos, né? Que vivem em casa, outros ficam no sítio, outros ficam na fazendinha, outros ficam na selva, assim, na floresta. Então, assim, é cada um no seu lugar. Aqui nesse cenário, nessa situação que vocês estão vendo, né? A raia, ela é um bichinho do fundo do mar? Né? Aqui esse inseto aqui, ó, essa mosca, ela é no fundo do mar? A joaninha, a tia Paz, perguntou. A formiga. Então, vocês vão contornar apenas aqueles animaizinhos que não moram no fundo do mar. Tá bom? O que é contornar, pessoal? Pega o lápis aí e faça um círculo. Tá bom? Apenas os animaizinhos que não fazem parte do fundo do mar. Lembrando pra vocês colocarem o nominho de vocês e a data aqui também. Tá bom? Então, esse aqui é a nossa liçãozinha de casa que tá lá no finalzinho da coxila pra nós encerrarmos o nosso módulo. Um beijo pra vocês e até a próxima aula!